A redação que o Cláudio Portela está me chamando, Portela, seja bem-vindo de volta. Isso aí, Patrick, informação é a seguinte, Rafael Tenório, presidente do CSA, vendeu o mando de campo, seu jogo com o Flamengo para Brasília, e ele deu uma declaração polêmica que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse que o time precisa de dinheiro em caixa, mas que não vai vender jogos contra concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento do CSA. E aí ele disse Fortaleza, Ceará, Havaí, e ele chegou a dizer nomes de dois grandes cariocas, Fluminense e Vasco. Eu quero saber de vocês, dos companheiros, Fluminense e Vasco são rivais diretos hoje do CSA no Campeonato Brasileiro, ou o Rafael Tenório exagerou? Volto contigo, Patrick. Muito obrigado, Portela. Realmente aí é um debate extenso que a gente tem aqui, vou começar com você, Dinamite. É muito cedo ainda a gente avaliar quem vai brigar e quem vai cair. É claro que a gente tem uma ideia dos elencos, mas pela grandeza de Vasco e Fluminense, no mínimo, o presidente do CSA se expressou muito mal. O que você acha dessa declaração? Como é que você viu isso? Eu acho que ele foi infeliz e, como você colocou, está começando a competição. O time que pode estar, no caso do Vasco hoje, que está mal dentro da competição, ele pode melhorar, evoluir e sair desse momento e brigar lá no meio da competição e tal. Pode acontecer. Entendeu? Então eu acho que ele foi muito infeliz. Pisou na bola, né? Muito infeliz, pisou na bola e ele merece ir para a segunda. Ronaldão, e aí? Quase que eu falo uma bobagem aqui, mas isso é um idiota o cara que fala um troço desse. Sinceramente, eu até não boou. Trava alta. Primeira coisa, ele está dizendo que precisa de dinheiro. Porra, se o Flamengo vai jogar quando CSA lá nas Alagoas... A renda é dele. A renda é dele. Ele diz que acha que ele nem sabe disso. A renda é dele. Quanto é que ele está ganhando de cota para levar o Flamengo para Brasília? Ele vendeu o jogo por quanto? Por quanto que ele vendeu? 500 mil reais? Pode ter vendido, mas só que o Flamengo não... O Flamengo tem que aceitar. Vai, vai. Mas vai ganhar muito mais. Porque você pode mudar um jogo, como o Botafogo mudou com o Palmeiras, no meu modo de ver, inteiramente errado. Tinha que aproveitar o seu fator campo, mas ninguém acreditava que o Botafogo ia chegar. E o que ele falou é uma besteira. Qual é a pontuação? Vamos falar aqui do nosso lado, que é o futebol caro. Pontuação do Botafogo. Nove pontos. Nove pontos. Quantos pontos tem o Fluminense? Três pontos. Se o Botafogo perder dois jogos, o Fluminense ganha? O Fluminense ganhou, já está tudo junto de novo. É muito cedo. É muito cedo. A gente sabe que isso é muito cedo. Uma coisa que eu queria falar rapidamente, que o tempo está curto. Esse rapaz calado é um poeta, ele quer aparecer. Eu diria, o time dele vai cair, porque o time dele é iu-iô. Ele é um bobalhão, né? Na verdade, a CSA vem em uma ascensão muito grande, que ele subiu da quarta para a terceira, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, veio direto em uma ascensão. Mas quando chega na Série A, amigo, não tem o caminho de volta à Série B. Rapidamente, Renê. Esse tipo de venda de mando de campo, quando a gente está falando dos cabeças do campeonato, isso acaba gerando um desequilíbrio. Porque, por exemplo, o Flamengo vai jogar em Brasília, contra o CSA, em Manaus, para onde ele for vender esse jogo. E aí vai ter a maioria de torcedores rubro-negros que o Flamengo joga em casa. Então, assim, quando a gente for botar lá na frente, no ponto a ponto, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, que vai estar ali cabeça com cabeça com o Flamengo, isso gera um desequilíbrio. E aí, como é que se controla isso? Primeiro, eu não acho que o Flamengo jogaria em Alagoas, não tendo a maior torcida do Flamengo. Mas ele vai botar 10%. Só se ele botasse meio a meio. Se fizer essa estupidez que fazem hoje em dia, ele tem toda a razão. Segundo, Ronaldo, eu quero te dizer o seguinte, Ronaldo, o grande problema do futebol chama-se transparência. E sabe o que acontece? Quando ele vende o jogo lá para Brasília, tem oportunidade de acontecer algumas coisas no meio do caminho que não são transparentes. É verdade. E quando você joga em casa, já tem mais dificuldade. É verdade.